E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos aí como nós estamos aqui. Acabou de acontecer um acidente na frente do Bishop com aquela BMW ali. Então vai deixando um like, um comentário nesse vídeo aqui que vai ser uma coisa legal, uma informação boa que vocês podem estar tendo aí. Beleza? É nós, tamo junto. Bora lá! Bom, como vocês podem ver, a gente está aqui na rua, a gente já cercou com a fita vermelha porque estava vazando óleo aqui na rua, como vocês podem ver. Então para tirar o perigo aqui, tudo certinho, a galera está passando, tem muitos curiosos que querem passar, tirar foto, etc e tal. O que aconteceu foi que essa BMW entrou nesse cone aqui, ó. nesse cono de ferro e agora ela não sai daí de jeito nenhum. Já parou o trânsito e tudo mais. Está todo mundo passando, ficando de olho, etc e tal, todo mundo curioso. E infelizmente o carro está aí parado. Vou pegar uma imagem aqui para vocês. O pessoal tirando foto, os curiosos. É, aí. Mas é, não é a primeira vez que isso acontece, viu? Não é a primeira vez, já teve várias outras pessoas que subiu com o carro aí. Só que a história dessa mulher é um pouco diferente. Vou contar para vocês. Bom, e falando do carro ali, pessoal, a situação é um pouco complicada nessas horas em termos de seguro. O que acontece? Como eu tentei explicar para vocês, assim que aconteceu tudo, eu já tentei confortar ela e a criança, a filhinha dela. Trouxe eles para cá, dei água, deixar, tentei acalmar. É, porque isso é a única coisa que a gente pode fazer no momento. Depois da correria que nós fizemos o carro, ligar no bombeiro e etc e tal. Então, eles estão confortáveis aqui agora, depois do choro, desespero, a mulher ficou desesperada. Mas, eles estão bem. A gente tentou acolher eles aqui para eles ficarem bem. Então, a nossa parte nós fizemos e a gente tentou ligar na companhia do seguro. O que acontece? A companhia do seguro vai te cobrar uma fortuna. Só que isso não é nenhum problema. O problema é que no dia seguinte ou no ano seguinte, o seu insuris vai lá para cima. Por quê? Porque você fez um claim. Então, o marido dela optou para que isso não seja feito. Então, eles não vão lidar com o seguro mais não. A gente vai, a gente, eles vão fazer do próprio bolso. O problema de seguro aqui na Inglaterra é isso aí. E está demorando já para chegar alguém. Mas, assim, eu liguei para um amigo meu, o Hawan. Hawan, muito obrigado, cara. Valeu do fundo do coração. É desse tipo de pessoa que eu falo para todo mundo que a gente deveria ter todos os dias do nosso lado. É esse tipo de pessoas que a gente tem que vir aqui no Instagram, no YouTube e mostrar. Essas pessoas maravilhosas que tem aí. O Hawan se prontificou e imediatamente, na hora que eu liguei para ele, falei que tinha acontecido esse acidente na frente do Bishop. Que tinha uma mãe que estava fragilizada, que estava desesperada. Com uma criancinha de um ano e dois meses no colo. Não sabia o que fazer. Liguei para ele, expliquei a situação. O cara não pensou duas vezes em chegar e falar. Estou pegando meu macaco e estou indo para aí agora. Então, eu quero te agradecer, velho. Se um dia, se você precisar de um mecânico, está aqui na tela ou na descrição, checa aí. Muito obrigado, mano. Muito obrigado. Graças a Deus eu conheci você através do canal no YouTube aqui. E por você me conhecer, saber da minha índole. Você também não pensou duas vezes em ajudar o próximo. É claro que também não ia te culpar se você cobrasse alguma coisa. Porque é seu trabalho. Faz mais do que justo você fazer. Mas por ter prontificado em fazer, por causa do desespero dessa família aqui, mano. Ó, show de bola. A gente precisa de mais pessoas assim nesse mundo aqui. Beleza? Valeu, tamo junto. E a gente vai mostrar aqui para vocês como é que vai ficando a situação desse acidente aqui. Beleza? Tamo junto aí. O cônsul acabou de vir aqui. Aí nós perguntamos para ele qual é a razão por trás de vocês colocar um negócio de aço, de metal desse na calçada. Olha a foto aí na tela para vocês verem o que é mais ou menos. A razão é que se a mulher chegou até esse ponto com o carro e subiu em cima desse negócio de metal. Ela podia simplesmente ter pego um pedestre, podia ter pego uma pessoa passando ali e poderiam as coisas ter sido pior. Então, antes de acabar com o carro de alguém na calçada, do que onde ela está ali, ela já está em cima da calçada já. Então ela podia facilmente ter acidentado com uma pessoa, podia ter pego uma pessoa. Então essa é uma das razões por trás do cônsul colocar esses negócios de metal em cima da calçada. Deve ter mais motivos por isso também, né? Não só por isso, mas nessa situação foi o que o cônsul passou para nós. E a coisa ainda está aqui. Estamos esperando o marido dela vai sair do trabalho, vai vir para cá para ela poder ir para casa, fazer as coisas, levar a criança na escola e etc, etc, etc. Então, um simples incidente desse acaba com o seu dia, né? Estou morrendo de dó dela. Mas a gente está aqui dando assistência que a gente pode e fazendo o que a gente pode. Bom, a gente consegue ver que o caminhão acabou de chegar aqui e eles já vão começar então a retirar o carro de onde está ali. Agora as coisas estão começando a acontecer, as coisas estão andando. Vamos ver como vai ficar isso aí. É, infelizmente o caminhão que chegou aqui agora não vai poder fazer muita coisa no carro. Porque o cone está bem embaixo do carro e se o caminhão começa a puxar o carro para cima da caçamba, vai furar o carro embaixo de fora a fora. Então a única maneira que eles têm é chamar um guincho que puxa o carro por cima. Então, mas graças a Deus a mulher já foi embora, já levou a filhinha para a escola e quem está aqui agora é o marido dela. Então, a gente estava mais preocupado com a mulher realmente que estava estressada, estava nervosa e ela está bem, né? Ela está bem e aconteceu isso com o carro, mas vamos ver como vai ficar isso aí. Situação aqui está na mesa, só que dessa vez ele tem uma companhia aqui, ó. Fala aí, Cezão. Fala o quê? Como é que você está? Estou bem, mano. Graças a Deus. Galera, Cezão, para quem não conhece, é do canal CF89, gente boa. Vai lá conhecer o canal do Cezão lá. Estou trabalhando, né? Vem aqui perguntar se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa. Estamos juntos aí na correria. Aí. Bom, pessoal, como esse caminhão sozinho não conseguiu tirar o carro de lá, tem um outro caminhão ali, ó, que já estava com o carro em cima, que vai colocar aquele carro em cima desse caminhão e aquele modelo de guincho consegue tirar o carro que está ali. Entendeu? Então é um ajudando o outro aqui. Aí. Música 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 Como nós podemos ver aqui, o pesadelo acabou, né, pessoal? Graças a Deus, já vieram aqui, já retiraram o carro da família lá, já deu tudo certinho. Estou passando aqui perto dos brazucas. Vamos mandar um abraço para onde? E aí, um abraço para Mauá lá, em São Paulo. E aí, Mauá. É nóis. Olha o Cezão aqui. E aí, galera. CF89. Posso mandar um abraço? Onde é? Londrina, né? É, Londrina, Maringá, Sarandim, Marialva. Então fala assim, mandar um abraço para o Paraná aí, que é mais fácil. Para o Paranazão aí. Dois paulistas e um paranaense. É nóis, tamo junto, galera. Daqui a pouco eu volto aí, galera. Vou ver o Baby Noor, já estou chegando aí. Vai lá. Até mais. Por enquanto. Olha, assina no canal do Cezar lá. Vai lá conhecer, o link está na descrição aí, ó. E se inscrever, coloca a hashtag Viver em Londres lá, hein. É nóis, tamo junto. É nóis, tamo junto. Então, pessoal. Esse vídeo aí, eu quis fazer esse vlog para mostrar aí que, né, todo mundo tem problema na sua vida. Então, mas graças a Deus, a mulher sofreu esse acidente, bateu o carro ali. Mas a gente, ela teve sorte que tinha pessoas boas do lado dela e conseguiu amparar ela, né. Então deu tudo certo. Demorou cinco horas o carro dela sair dali, preso de onde estava. Mas depois o marido dela acabou chegando. Ela foi para casa descansar a mente, etc e tal. E é isso aí. Espero que a gente tenha aprendido alguma coisa. Quando vem uma pessoa precisando, a gente sempre poder ajudar, porque a gente tem que ser humano, primeiro de tudo, né. E mais uma vez, o mecânico, o Hawan aí, que... Pô, sem comentário, mano. Um abraço. A gente precisa de mais gente assim na vida da gente. E é o seguinte, se vocês gostaram desse vídeo aí, vocês deixam um like, deixam um comentário do que vocês acharam. Se você não é inscrito no canal, se caiu de paraquedas aqui, eu convido a você a se inscrever no canal e dar esse apoio para a família viver em Londres aqui. Beleza, pessoal? Tamo junto. E a gente só pede que lá de cima nos dê muita saúde, porque do resto a gente vai correr atrás. E se você esperou a gente ver perto, saúde. A gente se vê num próximo vídeo, num futuro bem próximo aí. Tamo junto. É nóis. Tô indo pra casa. Aqui.